Essas imagens mostram o momento em que a motorista foi socorrida. Homens do corpo de bombeiros chegaram ao local logo após o acidente. Tudo aconteceu no início da manhã. Segundo testemunhas, a mulher seguia da avenida Pedro Álvares Cabral para o centro de Belém. Na curva, perdeu o controle da direção, avançou contra a mureta e o carro caiu no canal na avenida Visconde de Souza Franco, bairro do Marizal. O trânsito ficou lento na área. O veículo ficou totalmente destruído. A motorista sofreu ferimentos leves. Foi levada para um hospital particular e passa bem.